O principal tinha sido o Rodolfo, e aí me passa um trem desse aí, eu... Passando vergonha no Ceba? Não, me passa vergonha grande, uai, porque inventar um trem desse tamanho, gente, sabendo que o trem ia pra televisão, uai... Tá tudo certo, gente. Eu gravo de novo, ele não, não, grava outro com outro artista aí, só pra deixar registrado aqui, eu falei, não, mas se for pra frente, faz o primeiro, aí esqueci daquilo, né, tinha feito o do Rodolfo, beleza, feito o do Leonardo também, sou fã, mas o meu... Programa também, ele gravou o vídeo, a produção viu o vídeo, voltou com a câmera pra ele e falou assim, ô, é pra você gravar outro artista, porque deu um erro aqui, não sei o que, papai, né, é, só que era pra mim gravar o outro, mas o outro ficou ruim. Como ele tinha gravado um vídeo pedindo apoio e torcida pra mim, que era um artista e que era uma pessoa que ele queria que torcesse pra ele lá de fora, e ele não sabia que eu estava escalado pra entrar no... Aí... Tem que atrapalhar o áudio aqui. Aí, o que que acontece? No dia de manhã, pra gente fazer a gravação de alguns conteúdos que eles pediam, às vezes vinha impressa, né, no papelzinho. Sempre vinha escritinho. Só um minutinho, agora aí nós atendemos vocês. É... O que que aconteceu, Bartão? Cara, gravei o seu primeiro, bonitinho, despegado, voltar, faltou gravar outro. Deixa eu explicar um negócio pra vocês aqui. Eles entregavam a GoPro pra gente, senta aqui, compadre. Eles entregavam a GoPro pra gente. Ah, isso, teve um negócio lá na edição, lá, que mostrou a hora que o Caio falou que tinha gravado o vídeo pra mim, e aí passou o vídeo do Leonardo. Meu Deus do céu. Obrigado. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo que acompanhou aí a final do BBB, que estava torcendo pra que a gente fizesse o show lá. Nossa, tô feliz demais, gente. Vocês viram que trem mais bão do mundo? E aí, galerinha? Eles explicaram bem, né? Fiquem ligadinhos que já já tem mais, e não esqueça de deixar aquele super like. Fiquem aqui ligadinhos no canal, que eu vou postar muito mais. Fiquem ligadinhos no canal, que eu vou postar muito mais. Fiquem ligadinhos no canal, que eu vou postar muito mais. Fiquem ligadinhos no canal, que eu vou postar muito mais. Obrigado.